E ainda sobre a situação da Covid nas unidades de saúde. O Hospital Primavera informou a suspensão da emergência para adultos nesta terça-feira. De acordo com a direção do hospital, a medida foi tomada por questão de segurança. Já o atendimento para pediatria segue normal, assim como para consultas e exames eletivos. E além do Primavera, o Hospital da Unimed continua com a ocupação acima do esperado, com 121% do limite. O diretor da unidade explica mais sobre a situação provocada pela Covid-19. Hoje, o que nós percebemos é que as UTIs quase todas estão saturadas. E os leitos de internamento também estão com uma grande ocupação e um grande tempo de permanência. Outro dado muito importante que nós temos percebido é a letalidade. Então, nós estamos vivendo uma segunda onda, com a maior permanência de leitos, com a maior gravidade e com a maior letalidade. É extremamente importante que a população tome consciência desse fato. Se vocês puderem lembrar, todas aquelas medidas de afastamento social, todas as medidas de higiene de mão, uso de máscara, agora mais do que nunca são fundamentais.